Isso aqui é a cacimba do gado, olha Olha o mundo de água ali já A cacimba já esborrou já Achei a do riacho aí, ó Já tá com mais de 5 metros Eita Jesus, olha ela tá descendo com força Dá uns 7 metros de largura, achei a do riacho lá Só Deus Só Deus aqui, ó Tá lavando A cacimba do gado Boa tarde aí, ó, muita chuva aqui no Macapá 10 anos que esse riacho tudo tava enchendo, viu? Olha só aí, ó 10 anos É água, viu? Segura pra não ir se embora, caralho Mesmo adeus Muita água, muita água, viu? E agora eu vou dar passado, ó Olha a cheia que tá chegando aqui no rio É muita água, pô Cobriu cerca, cobriu tudo já, vé Foi embora, levou tudo Olha aí, ó O motoqueiro insistiu Eu gritei pra ele não passar Ele insistiu Foi passar água, levou ele de imediato Saiu rebolando ele Com moto, com tudo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.